Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família e que essa paz possa trazer ao teu coração a tranquilidade e o refrigério para a sua alma. Estamos chegando trazendo uma mensagem de Deus, uma mensagem para calentar o seu coração. Como foi o seu dia? Um dia cansativo, com muito trabalho? Ou um dia de espera, um dia de procura? Como foi esse dia para você? Eu espero que esse dia não termine sem que você possa ter motivos para glorificar a Deus, para louvar a Deus, para agradecer a Deus. E talvez os motivos estão aí, à sua volta. Quem sabe, a partir da palavra de Deus, você possa encontrar aquilo que você procura, a resposta que você precisa, a direção que você quer. Muito prazer, eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago até você a nossa palavra da noite. Jesus nos livrou da condenação eterna. Por meio do sacrifício na cruz, Jesus comprou para Deus o seu povo, a sua igreja, as pessoas que estavam condenadas à morte e morte eterna. Jesus veio para salvar o perdido. Jesus veio para estender a mão ao caído. E hoje esse Jesus está olhando para você, estendendo a mão e dizendo, não foi por acaso. Não é uma coincidência, você está ouvindo isso. Eu preparei esse momento para lembrar você que eu estou cuidando de ti. Eu estou cuidando de tudo e eu não vou deixar você esmorecer. Que palavra maravilhosa de Deus para a nossa vida hoje, não é? Eu quero fazer uma oração com você agora, para que você receba, além dessa palavra de ânimo, para que você receba uma mensagem transformadora para ensinar você a lidar com os inimigos. É bem provável que você esteja enfrentando lutas com inimigos que querem te derrubar. Nós vamos falar como esses inimigos se manifestam e como você pode vencê-los. Mas para que você receba essa mensagem, você precisa estar atento, atenta, concentrado. Por isso eu preciso orar com você. Para que essa oração seja personalizada por você, escreva aqui nos comentários o seu nome e junto com o seu nome você já vai escrever a frase Eu recebo. Eu recebo. Escreva essa frase. Eu recebo. Escreva o seu nome. E se é a primeira vez que você está aqui, inscreva-se no canal. Não vai te custar nada. É de graça. Você só vai gastar dois ou três segundos do seu tempo. Clica na palavra inscrever-se. Ao lado dela tem um sino. Clica no sino. E vai aparecer aí para você escolher as opções. Escolha a opção todas. Porque assim você vai receber gratuitamente no seu celular, diariamente, as orações que eu faço aqui. E eu quero adotar você em oração e orar diariamente por você. Tá bom? Escreveu o seu nome? Escreveu? Escreveu a frase Eu recebo? Ótimo. Pronto. Eu vou fazer a oração para que você receba a palavra agora. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso. Diante do teu altar eu apresento a vida dessa pessoa que ora comigo agora e peço, Senhor. Nesse momento, afaste dela toda dor. Tudo aquilo que aflige a sua alma ou o seu coração. Afaste dela toda distração, todo embaraço. Para que ela receba de forma integral a palavra do Senhor. Toca no coração dessa pessoa. Para que ela possa abrir o coração para essa palavra. E ao receber essa palavra, que ela possa ter uma transformação na sua vida. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Depois que eu te entregar a palavra, eu farei uma oração por todas as áreas da sua vida. Tá bom? Depois que eu entregar a palavra, eu farei uma oração mais completa por todas as áreas da sua vida. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 18, versículos de 31 a 35. Lá está escrito assim. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate. De sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Meus amados irmãos e irmãs. Nesse texto, o salmista, na sua forma poética de escrever, descreve suas lutas usando algumas metáforas que, embora algumas ocorressem de fato, muitas vezes eram problemas semelhantes aos nossos. O que eu quero dizer com isso? Bem, o salmista, a pessoa que escreveu esse salmo inspirada por Deus, ela relata situações de lutas. E nós sabemos que, dentre os salmistas, eu poderia citar aqui Davi. Davi foi um guerreiro. Davi foi um grande rei, mas, acima de tudo, um guerreiro. Um guerreiro que enfrentou ursos e leões, enfrentou gigantes e grandes exércitos. Davi travou batalhas com grandes exércitos. E por meio do Senhor Deus, ele obteve vitórias. Vitórias memoráveis. Vitórias sobre inimigos concretos. Gigantes, ursos, leões, exércitos. Todavia, as lutas que Davi cita nos seus salmos, não são necessariamente lutas com inimigos, como um gigante, um urso, um leão. Sabia que, muitas vezes, os grandes inimigos de Davi se manifestavam no seu coração, no seu interior, afligindo e oprimindo a sua alma. É isso. Muitos dos inimigos, os quais Davi fala nas suas lutas, não são inimigos, como guerreiros, leões e ursos. São tormentos, tentações, pensamentos. Muitas vezes, as lutas, as quais Davi citou nos seus salmos, são lutas como essas que você tem aí. A luta para se manter fiel num mundo onde a infidelidade se tornou comum. A luta para se manter íntegro num mundo em que muitas pessoas não ligam para um bom caráter. Lutas para se manter honesto num mundo corrupto e desonesto. Sabe quando você tem a tentação de se apropriar de algo, de ceder a uma sedução? Muitas vezes, deixar de falar a verdade. Essas tentações são lutas. Lutas que, na maioria das vezes, vêm por meio de um inimigo. O nosso arco inimigo, que é Satanás. E é interessante que Satanás, nos seus ardis, na sua astúcia, ele nos coloca diante de lutas que são terríveis. Porque, quando você tem um inimigo, como um urso ou um leão, embora eles sejam fortes, você, às vezes, consegue vencer na força do braço. Mas, quando o inimigo é invisível, quando o inimigo, às vezes, se manifesta na pessoa de alguém que nós amamos, aí é uma covardia. Você quer que eu explique melhor? Às vezes, Satanás, ele enche o coração da pessoa que vive conosco, da pessoa a quem devotamos afeto, cuidado, carinho, amor e proteção. Mas Satanás é tão covarde, é tão sujo, que, muitas vezes, ele enche o coração da pessoa a quem nós amamos, para que essa pessoa, ela nos ataque, nos afronte, com críticas, com reclamações, muitas vezes infundadas. E eu sei que, hoje, eu estou falando com pessoas que estão lutando, travando uma batalha, muitas vezes, contra membros da sua família. Um irmão, uma mãe, um pai, um sobrinho, uma tia, um esposo, uma esposa. Pessoas que estão travando batalhas com inimigos, que são pessoas às quais ela ama. Mas são pessoas que, talvez, por fragilidade, ou qualquer outra situação, se deixam ser usadas pelo inimigo. E essas lutas é que nos tiram, muitas vezes, as forças, o ânimo, e até a nossa fé. Porque são lutas covardes. Mas, diante dessas lutas, nós precisamos nos lembrar que Deus não fica indiferente, mas reage. E, a partir de uma ação, na verdade, a partir de uma oração. Se você está travando lutas com inimigos visíveis ou invisíveis, saiba que Deus não fica indiferente. Deus, Ele vem ao teu socorro. Mas, você precisa clamar. Você precisa orar. E, muitas vezes, muitas pessoas ficam com uma expectativa que nunca vai se concretizar, que nunca vai se realizar. Tem pessoas que esperam que Deus se materialize, desça do céu, ou, então, quem sabe, envie um anjo com uma espada para ajudá-lo. E não é assim. Muitas vezes, Deus, Ele vai nos dar livramento por meio de um conselho, por meio de uma orientação, por meio de uma palavra. Porque, na verdade, o que nós precisamos é de estratégias. Estratégias para vencer a batalha. No verso 34, o salmista diz, Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram o arco de bronze. Então, Deus, Ele nos dá estratégias. Ele nos dá força. Ele nos dá ânimo. E Ele nos direciona. E eu quero agora fazer uma oração para que você possa experimentar da provisão de Deus. Para que você possa perceber que, no fundo, todos temos um inimigo que se manifesta de várias formas e tenta nos derrubar, tenta nos vencer. Mas, se apelarmos a Deus, a vitória é certa. A vitória é nossa. No verso 35, o salmista diz, Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Essas são palavras de alguém que lutou e venceu. Venceu não na força do braço, mas na força do Senhor, no socorro divino. E é esse que eu quero clamar sobre a tua vida agora, meu irmão, minha irmã. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante do teu altar, eu apresento agora a vida de cada uma dessas pessoas que ora comigo. Algumas estão travando lutas terríveis, inimigos que se levantam muitas vezes dentro de casa. E eu peço, Senhor, adestra as mãos dessa pessoa para o combate, para a batalha. Traga estratégias, abra a visão desta pessoa para que ela possa enxergar além daquilo que está diante dela. Que ela possa ter uma visão espiritual. Que ela possa perceber que a nossa luta não é contra pessoas que nós amamos, mas contra as forças espirituais da maldade, contra o inimigo que covardemente atormenta pessoas para nos enfrentar, para nos combater, para nos afrontar. Senhor, eu peço agora, capacita cada irmão, cada irmã para a luta, para a batalha e dá vitória para cada uma dessas pessoas. Vitória sobre a morte, vitória sobre as enfermidades, sobre as crises existenciais, as crises financeiras, crises no casamento, nos relacionamentos. Dá vitória para cada irmão, cada irmã que ora comigo nesse momento, meu Deus. Meu Deus, eu quero também fazer um pedido especial por todos os meus ofertantes. Essas pessoas que estão semeando no Teu reino através das Suas ofertas, dízimos, propósitos, votos. Meu Deus, visita cada uma dessas pessoas. Visita com bondade, graça, misericórdia. Receba, Pai, esta oferta de amor como uma expressão da fidelidade e da gratidão dessas pessoas e faça com que esta oferta se transforme numa semente poderosa que venha a produzir uma grande, uma abundante colheita de bênçãos sem medida na vida desses meus irmãos e irmãs. E eu peço, Senhor, toca no coração de mais e mais pessoas para que elas também possam ofertar, para que elas possam semear, plantar sementes de generosidade, para que assim elas possam colher as bênçãos da obediência, para que assim elas possam encontrar portas abertas, caminhos iluminados, para que assim o Senhor possa derramar a prosperidade na vida delas, fartura, abundância de recursos. Que hoje mesmo essas pessoas recebam a resposta às suas orações e assim possam glorificar e exaltar o teu nome. Meu Deus, eu te agradeço por todos os milagres que o Senhor tem feito na vida dos meus ofertantes, abrindo portas, trazendo recursos. Muito obrigado, Senhor. Eu quero que o Senhor opere muito mais sobre a vida deles, para que eles possam testemunhar e assim glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deixa eu dar um recado importante para você, meu irmão, minha irmã. Se nesse momento enquanto eu orava você sentia um desejo de semear no reino de Deus e me ajudar a ajudar outras famílias, missionários e clínicas de recuperação como nós temos feito, você pode entrar em contato comigo. O meu WhatsApp está aparecendo aqui 43 9 2 0 0 1 29 73. manda uma mensagem, quero ser ofertante, quero fazer um voto, um propósito e eu vou explicar como é que você faz e vou mandar uma oração também e quero adotar você em oração, orar diariamente para que todas as portas se abram e que você tenha prosperidade na tua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aparecendo um vídeo aqui que também merece a sua audiência. Assista esse vídeo e ele pode abençoar a sua vida. Lembre-se de deixar o seu gostei, isso é muito importante. Inscreva-se no canal, clica no botão inscrever-se, clica no sininho, ativa as notificações e escolha receber todas. Tá bom? E aperta no gostei aí no sinal de joinha. Fique com Deus, eu estou indo com ele também.